Música Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês a cultura da viola, dos violeiros. Eu quero mandar um grande abraço pro nosso patrocinador, Colégio Máximos, e falar pra vocês. Já estão abertas as inscrições para o processo de admissão 2014 do Colégio Máximos, para alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas unidades Santinês, Palmares e Santa Luzia. Além de um ensino que desenvolve as habilidades e o potencial intelectual do aluno, o Colégio Máximos investe essencialmente na sua formação humana. Colégio Máximos, por uma educação de valor, um grande abraço, Manolo, toda a equipe do Máximos, está aí na tela, o telefone do Máximo, pra vocês ligarem e terem informação. Colégio muito bacana. Gente, mais uma vez o Viola Brasil, como vem fazendo há três anos a TV Horizonte, estamos juntos do Dia Nacional da Coleta de Alimentos, uma ação social e voluntária que acontece em várias cidades do Brasil, com muita força em Belo Horizonte. Vai acontecer no dia 9 de novembro. Você pode ser um voluntário ou doar o alimento nos supermercados que fazem parte. Está aí na tela o telefone e o e-mail, pra vocês poderem ter informações de como ser voluntário. Todo ano eu sou voluntário com meus filhos, é muito interessante a gente participar do Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que vai acontecer dia 9 de novembro aqui em Belo Horizonte, em todo o Brasil, mas com muita força em Belo Horizonte. Já voltando para os nossos convidados, estamos recebendo aqui, eu já estava sentindo falta, da Letícia Reis, que fazia parte quando era tabebuia do grupo. Letícia, coraçãozinho, aperta, né? Aperta e eu vou pedir para voltar. O pedido já está aceito. E eu já estou apertando vocês, hein? O pedido já está aceito ao vivo. Obrigado por você vir participar com Todavia, sua participação especial. E eu já vou pedir de cara para que vocês mostrem essa musicalidade, essa salada musical fantástica do Todavia para o nosso público. Aperta e eu vou pedir para que vocês mostrem essa música. Olhando o rei o que passa, sua canção me rodeia, A correnteza me abraça, meu pensamento vagueia, Águas que me atravessaram, tocaram dias a fio, Lavaram minhas tristezas. Certezas não dos desvios. E o sol, e o sol, sorriu, sorriu, sorriu. E o sol, e o sol, sorriu, sorriu. guitar solo meu peito viaja no tempo rio do amor que me move seu brilho em meu pensamento rio da dor que dissolve dias que em mim se passaram sorrisos, beijos de fada olhos perdidos no vento vivo uma vida afogada e o céu brilha o seu seu brilho sombrio e o céu brilha o seu seu brilho sombrio e o sol e o céu sorrinho sombrio e o sol e o céu sorrinho sombrio e o sol e o sol e o céu sorrinho sombrio abriu o horizonte para novas tendências, para novas coisas. Parabéns, Otílio, parabéns, Dari, parabéns a todos vocês. Bacana essa proposta do Todavia. Podemos esperar ceder vindo daí em breve? Deus quiser. Primeiro, agradecer todas as palavras de carinho. Isso é muito bom pra gente. A gente está começando esse trabalho aí, né? E esperamos ceder, sim. Pode esperar. A gente tem duas fases do Todavia que eu acho interessante. A gente começou numa fase de tocar músicas do cancioneiro popular. E depois de todo o Brasil. E chamamos até de Todavia Geo a Música, porque de todos os estados, de todos os lugares. E agora a gente partiu para um segundo momento, até a Ala Jovem tem uma participação nisso muito forte. Fundamental nisso. Que aí a gente falou assim, agora nós vamos fazer as nossas músicas, né? E vamos fazer esse liquidificador que você falou. E a gente já está nesse trabalho, já escolhemos as 14 músicas que estão eleitas e a gente já está trabalhando. músicas autorais com arranjos dentro da mistura, dentro dessa mistura. Cada um traz a sua experiência e junta tudo naquele, naquela panelona, vamos dizer assim, né? Fantástico. E está ficando muito interessante, né? Parabéns. Vamos aguardar com muita alegria o CD, porque eu acho que o CD ele também traz um carimbo para a proposta do grupo. Obrigado Otílio, obrigado a vocês, obrigado Letícia, obrigado Dário de estarem mais uma vez com a gente aqui no Viola Brasil, agora como grupo Todavia. Gente, obrigado de vocês terem deixado mais um Viola Brasil chegar na casa de vocês, hoje estreando esse cenário novo. A Viola, a bandeira de folia, a natureza tudo em meio à cidade grande. Isso é o que a gente quer mostrar para vocês, que a Viola, que a nossa cultura raiz se conecta com a atualidade. Até semana que vem com um novo programa, mas a gente encerra ao som do grupo Todavia. Com uma música bem raiz. Simbolo! Fiz meu canto da vida do povo Nesse trombo eu fiquei a raiz Eu desfolo e florenço de novo Sou seu filho eterno, aprendi E Raimundo na construção E Firmina, lavando a nação Para a terra, aduba, semeia, tião Veja a dita, o que faz o tiar Olha a zeca e o seu barriar Faz um frango e pique com arroz E o mar Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão Fiz teu canto da vida do povo Nesse tronco eu piquei a raiz Eu desfolo e florenço de novo Sou seu filho eterno, aprendi E Raimundo na construção E Firmina, lavando a nação Para a terra, aduba, semeia, tião Veja a dita, o que faz o tiar Olha a Zeca e o seu carriá Faz um frango e pique com arroz E o mar Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão E é por isso que eu sou cantador Sou do morro, sou do interior É do palco que eu mostro Seu brilho, seu valor E é por isso que eu sou cantador Sou do morro, sou do interior É do palco que eu mostro Seu brilho, seu valor Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão Ei, 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 ei Todo ano é folia de reis É congada, é reinada, é São João Do suor, alegria, é a lei Arte viva que brota do chão Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei